Música Admir, Coutinho, estávamos falando do projeto que nós tivemos o maior desafio esse ano, que foi uma montagem da escola técnica no Belém do Pará, onde nós tivemos 10 dias para montar mais de 2 mil itens. Então, entre a entrada do aceite da proposta do cliente, tivemos aí 10 dias para poder produzir todos os itens e entregar no Belém do Pará. Então, foi um desafio de produção e de logística muito grande e nós tivemos aí que contar com a ajuda dos nossos parceiros, que são especialistas nisso. Falando de parceiros, é muito importante destacar essa cumplicidade que nós temos com os nossos parceiros, as fábricas que estão conosco. Porque, além de todo o desafio que a gente tinha de prazo de entrega e o local onde nós tínhamos que levar os produtos, nós tínhamos toda uma gama de produtos ali que não são da nossa linha normal, que são customizados. São produtos que têm diferentes matéria-prima para serem trabalhadas para que a gente possa ter o produto final. E, mesmo assim, os nossos parceiros conseguiram cumprir com os prazos que nós precisávamos para atender o cronograma do projeto. Meu nome é Exílio, eu sou diretor da Plaxa Metal. Nós temos uma parceria com a Teleloc já de vários anos. Recentemente, a gente teve um projeto em conjunto com a Teleloc, onde o desafio era bem grande. A gente tinha que entregar em uma semana, praticamente, uma quantidade grande de carteiras escolares e um auditório. E, obviamente, que não é normal para uma indústria produzir tão rapidamente isso. Porém, a gente está sempre aceitando desafios e trabalhando muito, muito em cima da parceria e da confiabilidade também que a gente tem com o pessoal da Teleloc. Quando chegou esse pedido até a Plaxa Metal, com esse prazo tão curto, obviamente que a gente teve que reinventar um pouco a nossa indústria para atender rapidamente esse pedido. Então, foi esse nosso objetivo de produtividade, rapidez e qualidade. Tem que estar andando junto sempre, para que a parceria fique sempre cada vez mais forte. Meu nome é Ricardo de Marzo Vitorino. Eu sou o diretor comercial da Marzo Vitorino, Indústria Comércio de Imóveis. Recentemente, fomos desafiados por um dos nossos principais parceiros, que é a Teleloc, de um projeto no Belém do Pará. Esse projeto foi um case dentro da Marzo, porque todo o tempo, a logística era toda complicada. Nós tivemos três dias de produção para atender esse projeto. Executamos um projeto em três dias, o que geralmente levaríamos um mês, 20 dias para executar. Para superarmos esse desafio, tivemos muitos percalços. Tivemos que aumentar nosso turno, aumentar nosso efetivo de pessoal para trabalhar, colocar outras máquinas para trabalhar em paralelo. Então, foi um desafio muito grande para a gente. Juntos com a Teleloc, conseguimos concluir esse desafio. Foi um case importantíssimo para a gente e foi um desafio, um desafio superado. Mas isso tudo não seria possível, né? De correr tudo certo, a gente não tivesse uma boa integração com a nossa logística. Gente, mas tudo isso não seria possível se não tivesse chegado o processo na logística muito certo. Desde o comercial até a área de supply e a parceria com os nossos fornecedores. Lembrando que parte do imobiliário saiu do Rio Grande do Sul, parte do imobiliário saiu de São Paulo. E o nosso grande desafio foi alinhar a logística para atender o cronograma do nosso cliente, que era em Belém do Pará. Como todo case de sucesso, você precisa do envolvimento de todas as partes de maneira sinérgica. Nesse caso, além de contar com a expertise da Teleloc, com mais de 35 anos de know-how, nós também contamos com a clareza e agilidade das informações prestadas pelo cliente. Esses foram fatores determinantes para o sucesso desse projeto.